Fala aí galerinha do YouTube, beleza pessoal? Galera, querem aprender a fazer uma pintura em vídeo temperado assim como é, só que uma pintura ficou show de bola, espelhada. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês que é assim que se faz. Então galera, como vocês podem ver, é um vídeo temperado 8mm, eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer essa pintura nesse vídeo. Eu não gosto de colar película nos vídeos, porque a película com o tempo ela solta. Por mais que você cole bem, que você faça o serviço bem feito, com o tempo aquela propriedade daquela cola dela se perde e ela solta. Por isso que eu não gosto de botar película. Aí eu pinto o vídeo, seja ele qual for a cor, se for amarelo, se for vermelho, se for preto, se for branco, eu prefiro fazer a pintura. Então vamos lá, aqui como vocês podem observar, o vídeo tá virado com a parte que eu vou pintar pra cima, que vai ser a parte de dentro, né, do kit pia, da portinha. A portinha vai ficar pintada lá de dentro, lá de fora não tem tinta, não tem pintura. A limpeza aqui é muito simples, galera, com água a raiz mesmo. A gente pega a água a raiz, primeiro vê se tem alguma poeirinha em cima do vídeo. Se tiver, a gente tira, né. Tira as impurezas, as poeiras, né. Pra pegar a água a raiz, joga só um pouquinho. Só fazer um pouquinho em cima do vidro. Pra tirar qualquer vestígio de cola, se tiver. Qualquer sujeirinha mais... Mais grossa. A gente tira. Agora vamos preparar... A tinta. Preparação da tinta, galera, não tem uma... Fórmula mágica não, tá. Eu costumo colocar... 30% de água a raiz. Que essa tinta é uma tinta oleosa, uma tinta grossa. Esmalte sintético preto. Ó. Então eu vou entornar aqui... Uma quantidade dela dentro do... Do bujãozinho da pistola. É a quantidade que dê pra mim pintar os dois vidros, tá. Pode dar mais de uma de mão. Se você quiser. Pra ficar bem... Bem pintado o vidro. Coloquei uma quantidade aqui considerável. Agora mete a água a raiz aí. Mais ou menos uns 30% aqui do... Da quantidade que você colocou de tinta. Então você coloca de água a raiz. Faz a diluição da tinta. Lembrando, galera, que a tinta tem que tá bem diluída, tá. Bem fininha. Pra dar certo. Pra ficar bem... Aí, galera, agora a gente já pode começar... A fazer a pintura. Dar uma sacudida aqui na pistola. Lembrando, pessoal, que é que eu já dei o início aqui. Pra ver como é que tava... A afinação da tinta. Tá boa. Agora eu vou dar continuidade ao processo aqui. O que é que eu queria falar com vocês. Não se preocupe em cobrir toda a superfície. Deixar ela em fase de acabamento. Já na primeira demão. Em pintura nenhuma você deve fazer isso. Seja de parede, de ferro, de vidro. Você não deve tentar deixá-la acabada já na primeira demão. Você tem que dar uma demãozinha empoeirada. Só pra marcar a superfície. Depois você dá outra demão deixando ela um pouquinho mais escura. Depois dá outra demão se for preciso. E assim sucessivamente. Até chegar na fase de acabamento. Porque se você tentar pintar de uma vez só e deixar acabado. Uma demão só. Você vai engrossar demais a tinta e for risco de escorrer. Outra observação que eu queria falar com vocês. Pintura de vidro. Você tem que deixar o vidro assim. Colocar ele na horizontal. Em cima de alguma coisa. Deitado. Nunca tente pintar o vidro em pé. Colocar ele na vertical. Ou já instalado no lugar. Tentar pintar. Não dá certo. O vidro vai escorrer. O vidro é uma superfície muito lisinha. Então ela escorre facilmente. Você tem que pintar ele assim. Deitado. E de preferência em dia de sol quente. Porque no dia de sol quente. Você deixa o vidro um pouquinho no sol. Ele vai ficar bem quente. A superfície. A tinta vai aderir melhor com a secagem. Dessa temperatura do sol. A tinta vai aderir mais. Vai grudar mais. E vai secar mais rápido também. Agora eu vou ligar o compressor ali. Para dar continuidade aqui. A pintura. Aí vai fazer um pouquinho de barulho. Então eu não vou poder estar falando com vocês. Mas vocês vão observando aí. A movimentação. Beleza? Não sei se vocês estão conseguindo me escutar aí. Mas vocês parem no movimento. Lateral está lá. E para cá. Só uma poeirinha. Só empoeirando. Faz volta. Dando mais uma empoeirada. Não precisa apertar muito aqui. O gatilho. Da pistola. Não precisa apertar muito o gatilho. Já deu uma empoeirada ali. Eu sei que não está bom. Vou dar outra de mão. Agora vamos aqui. Nesse aqui. O mesmo processo. Põe até a borda aqui no final. Depois você volta. Fazendo a mesma empoeirada. Volta para cá para o outro. Lembrando que essa é só a primeira de mão. Tá, pessoal? Só a primeira de mão. Sempre empoeirando o vidro com a cinza. Mantenha aí uma distância mais ou menos de uns. 20 a 30 centímetros. Do bico da pistola. Até a superfície que vai ser pintada. Repare que ele está entre 20 e 30 centímetros de distância. Não precisa aproximar muito mais do que isso. E nem distanciar mais do que isso também. Repare aí que ele já está ficando bem pretinho. Só na primeira de mão. Mas daqui a pouco eu vou dar a segunda de mão. Para cobrir melhor. O que vai acontecer agora na segunda de mão? Vocês repararam que eu usei a pistola nesse sentido, né? Horizontal. Nessa primeira de mão. Em ambos os vidros. Agora, na segunda de mão. Agora não. A gente tem que dar um tempinho aí de uns 30, 40 minutos mais ou menos. Da secagem dessa primeira de mão. Aí na segunda de mão. A gente vai vir dessa ponta aqui na vertical, ó. Subindo e descendo. Entendeu? Isso é uma regrinha básica, tá, pessoal? Em qualquer tipo de pintura. Que seja de madeira, de ferro, de parede. Isso é uma regrinha básica de pintura. Você dá a primeira de mão no sentido. E a segunda de mão em outro sentido. Para ter uma melhor cobertura da superfície. Então agora eu vou dar um tempinho aqui no vídeo. Vou esperar aqui uns 30, 40 minutos mais ou menos. Para dar a segunda de mão, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao trabalho agora, 30 minutos depois. Lembre que eu falei com vocês que a primeira de mão eu fiz assim, né? Aqui na vertical, nesse sentido. Agora, a segunda, para ter uma maior cobertura da superfície, a gente vai fazer nesse sentido contrário. Entendeu? Tipo fazendo uma amarração na pintura. Já foi dada a segunda de mão. Eu já estou notando aqui que está com a cobertura excelente. Essa terceira de mão que eu estou gastando a tinta, Eu já estou fazendo de novamente como na primeira de mão. No sentido contrário da segunda. Só a poeirinha, ó. Observem que eu estou com a pistola mais longe do vidro. Para cair só a poeirinha ali, ó. Não estou mais naquela distância de 30 centímetros. Estou aqui no máximo aqui agora, uns 30 a 40 centímetros de distância. Para cair só a poeirinha mesmo, ó. Só empoeirar o restante do vidro. Para o acabamento ficar... Eu não vou gravar o passo a passo desse kit pia, pessoal. Porque eu já tenho aí no canal dois vídeos. De passo a passo do kit pia. Inclusive são dois vídeos que estão fazendo bastante sucesso aí. Eu recebo muitas visualizações e muitas perguntas também a respeito. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E na tela final também. Então acompanha esse vídeo aqui até o final. Depois você vai ser direcionado para esse vídeo. Da instalação do kit pia. Passo a passo, desde a montagem até a instalação. E assim ficou, pessoal, a nossa pintura. Vou mostrar para vocês aqui o resultado, ó. Já colei aqui os perfis, né? Do kit pia, debaixo de pia. E olha como é que ficou, ó. Esse é o lado externo. Onde o cliente vai ter a visão do kit pia, entendeu? Olha como é que a pintura fica, show de bola, ó. Espelhada. Dá até para a pessoa ficar se vendo lá como se fosse um espelho. E o lado das costas do vidro foi onde recebeu a pintura. Eu estou passando a mão aqui. Como vocês podem ver, ó. Estou passando a mão bem forte aqui. Aqui é o outro, ó. Mesma coisa. Pintadinho. Só vou dar uma limpeza que está com as marquinhas de cola. As colas que vêm no vidro. Depois eu vou limpar. E vou fazer essa instalação ainda hoje na casa do cliente. Eu deixei os perfis colados aqui com silicone de um dia para o outro. Para chegar na casa do cliente. A instalação ficar perfeita, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje é esse. Podem ficar tranquilos quanto a pintura em vidro. Não tem problema. Se você seguir todas essas dicas que eu passei para você nesse vídeo. Vai dar tudo certo, beleza? Não tem erro. Pode confiar. E você que gostou desse vídeo. Compartilha ele com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. E deixa aquele like aí também, beleza? Então tamo junto, pessoal. E até o próximo vídeo. Fui!